Príncipe do tempo, o livro primeiro, início do mundo A criação, no molde de barro, o sopro da vida Origem do homem, origem da história Que haja luz, então se fez Que haja céu, que haja terra Que haja luz, então se fez Origem do mundo, começo de tudo Que haja luz, então se fez Que haja céu, que haja terra Que haja luz, então se fez Origem do mundo, começo de tudo Que haja luz